Cidade Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Sexta-feira santa, dia 2 de abril, vamos meditar hoje o Evangelho da Paixão de Jesus e aqui já resumi, tomando apenas os capítulos, os versículos 25 a 42, tendo em vista que é um Evangelho longo, onde desenrola todo o drama da paixão morte do Senhor. Então vamos tomar apenas o fragmento central, João capítulo 19, versículos 25 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor! Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que lhe amava, disse à mãe, Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-no, avaram esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao ver se aproximarem de Jesus, e vendo que já estavam mortos, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado como lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. E isso aconteceu para que se cumprir a Escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, as escondidas por Pedro dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes, tinha ido de noite e encontrasse com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e alóis. Então tomaram o corpo de Jesus, e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ele tomou o vinagre e disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Celebrando a Páscoa da cruz, portanto, é o dia da cruz vitoriosa, desde onde Jesus nos deixou o melhor. Maria como mãe, o perdão. Também os verdugos e a confiança total em Deus Pai. Escutamos na leitura, esse pequeno fragmento da paixão, apenas o tema central da sua paixão morte, que nos transmite o testemunho de São João, presente no Calvário com Maria, a mãe do Senhor e as mulheres. É um relato rico em simbologia, onde cada pequeno detalhe tem sentido, mas também o silêncio e a austeridade da igreja, hoje nos ajuda a viver num clima de oração. Atentos ao dom que celebramos, diante deste mistério tão grande, estamos chamados, mais que tudo, a ver. A fé cristã não é a relação reverencial a um Deus que está longe e abstrato, que desconhecemos, se não adesão a uma pessoa, verdadeiro homem como nós também, verdadeiro Deus. O invisível fez-se carne da nossa carne e assumiu ser homem até a morte, e morte de cruz. Foi uma morte aceitada como resgate por todos. Morte redentora, morte que nos dá vida. Aqueles que estavam aí e o viram, nos transmitiram os fatos e, ao mesmo tempo, nos descobre o sentido daquela morte. Ante isto, sentimos-nos agradecidos e admirados. Conhecemos o preço do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dará a sua vida por seus amigos. A oração cristã não é só pedir, se não, e principalmente, admirar agradecidos. Para nós, Jesus é modelo que temos que imitar, quer dizer, reproduzir em nós as suas atitudes. Temos que ser pessoas que amam até darmos-nos a confiança total. E isto o constrata com a atmosfera indiferente de nossa sociedade. Por isso, nosso testemunho tem que ser mais valente do que nunca, já que o dom é para todos. Como diz Militão de Sardes, ele nos fez passar da escravidão à liberdade, das trevas à luz, da morte à vida. Ele é a Páscoa de nossa salvação. Concluo, lembrando a todos, não é feriado, é dia de vivermos o grande mistério da paixão-morte, mas também ressurreição de Jesus nesses dias. Tiremos um tempo para rezar, mesmo que distante, geograficamente, nos tornando espiritualmente presente em nossas assembleias para viver este grande mistério do amor de Deus. A todos já, uma feliz e abençoada Páscoa. Final de semana, na graça de Deus. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, Doutora Micaela atua há sete anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Legenda Adriana Zanotto